Eu vim compartilhar com vocês essa caixinha da felicidade, veio lá do Brilhos do Sol, né? Eles enviaram pela Azul e eu tive que ir lá no aeroporto buscar porque a ansiedade estava a mil e ainda tinha mais cinco dias para entregar a caixa, né? Essa parte, na demora, é ruim, mas eu estou muito feliz, feliz demais da conta. Realização de sonho, né? Dessa caixa aqui maravilhosa, está lacradinha, bonitinha. São plantas com carânculas, apenas três plantas aqui que não tem carânculas. São plantas que tem muito tempo que eu tinha vontade de adquirir. Tinha muita vontade mesmo de ter essas plantas já um bom tempo. E eu vou compartilhar aqui com vocês essa alegria com essas plantas. Algumas plantas aqui não são minhas, são de um amigo, né? Nós fizemos a aquisição juntos dessas plantas. E deixe já o que é pedir o joinha de vocês, deixe o like. Se você não está inscrito, se inscreva no meu canal. Sempre eu gravo vídeos sobre a minha aventura com as plantas, sobre a minha aventura com os artesanatos. Então, eu quero que vocês participem disso, né? Olha, veio o adesivinho, né? Que o André Emer sempre envia. Tem um manual de cuidados básicos com as suculentas. Achei bem legal. Então, eu pedi para que todas as plantas fossem enviadas com identificação. Então, vamos ver se elas vieram com identificação. Porque as plantas, por muitos, são parecidas, né? E aí, depois, fica difícil de saber qual que é. Olha, é uma planta com carânculas. Não tem identificação nenhuma aqui no papel. Nossa, eu espero do fundo do meu coração que as outras plantas estejam identificadas. Porque essa aqui não tem identificação. Como é que eu vou saber qual que é essa planta? Eu tenho que pedir ajuda para os universitários depois. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vou ter que levantar para vocês verem bem direitinho. Olha só, tem carânculas. Lá dentro tem carânculas. Olha só, gente, que gracinha. Linda demais. Mas é uma pena que ela não está identificada. E ela veio até com tamanho bom. Essa outra planta aqui. Gente, eu vou tentar abrir rápido aqui. Nossa, que coisa maravilhosa. Essa aqui eu acho que eu sei qual que é, hein? É a Lilac Frost. Eu comprei ela, eu pedi ela. Olha só. Nossa, que planta linda, gente. Ele fica me puxando. Linda demais. Perfeita. Vou mostrar de pertinho aqui, ó. Cheio de carânculas. Essa aqui dá para mim saber qual que é. Ai, 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 ai. Gente, a ansiedade aqui está a mil. Vamos ver essa outra aqui. Vixe senhora. Olha aqui. Eu tirei de dentro do balão. Muita grana mesmo. Gente, eu vou fazer assim, ó. Com a forma bem delicada, sabe? Olha a delicadeza. Mas é porque as plantinhas vêm bem forte. Bem forte já, né? Então... Ó. Mais outra sem nome. Essa aqui... Gente, mas é linda, hein? Não tem nenhuma verruga. Pode ser que seja... Eu vou ter que entrar em contato com os brilhos do sol. Porque, gente, eu sou louca. Eu gosto de identificar todas as minhas plantinhas. Colocar placa nelas. Gosto das minhas plantinhas todas. Identificadas. Com o nome bem... Bem direitinho. Bem certinho. Eu estou muito feliz com as plantas. Mas um pouco frustrada. Porque não veio identificado. Pode ser muita correria lá, né? Então... Esqueceram. Mãe, olha. Olha essa. Que gracinha. Muito linda essa, gente. Muito linda. Eu vou ver... Eu vou ver... Depois... Caso eu descubra o nome... O nome das plantas... Aí eu edito o vídeo colocando os nomes delas. Algumas... Algumas dá pra saber. Outras... Outras não tem como saber, não. Olha... Aqui, ó. Mamãe. Olha essa. Essa aqui também não tem verrugas. Eu acho que... Eu acho que essa aqui pode ser a... Red Trump. Pode ser que seja ela, gente. Mas eu não tenho certeza, não. Vamos ver a outra aqui. Aqui... Olha só. Olha só. Olha só. Ó, essa aqui é uma com carânculas. Eu acho que essa aqui é a minha tão sonhada planta. Ela tem um tom de vermelho. Eu vou ter que ir lá fora depois mostrar pra vocês no sol. Eu acho que essa aqui é a Gorgon's Groto. Gente, eu sou louca nessa planta. Louca, louca. Tem muito tempo que eu queria essa planta. Muito tempo mesmo. Isso aqui é um sonho realizado, gente. E ela já veio com tamanho bom, ó. Linda demais. Tem mais uma aqui, grandona também, ó. Mãe, olha só. Mãe, olha só. Nossa, que linda. Ah, agora essa eu tenho certeza. Essa é a Red Trump. Aquela outra lá que eu achei que era Red Trump, não é não? É outra planta completamente diferente. Nossa, aqui tá muito escuro, gente. Mas eu vou... Eu vou ter que terminar de gravar, sim. E aí depois eu vou lá pra... Eu vou pausar o vídeo. Vou lá fora. E mostro pra vocês. Olha, essa aqui é linda. Tá cheia de verruguinha. Olha que linda. Eu acho que essa aqui é a Etna. Tá com a aparência de ser a Etna. Agora tem mais... Tem só mais duas aqui, pessoal. Ah, essa aqui eu sei qual que é. Pela aparência dela. Essa aqui é a Red Planet. Tá usando duro. Agora, tirando tudo da caixa aqui. Esses papéis. Uma planta. A última. Uma planta. Uma planta. Uma planta. Uma planta. Olha essa, cheia de verruguinhas, que linda, acho que essa aqui é a Increble, ou Increible, eu acho que é ela, linda, 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 perfeita, agora eu vou pausar o vídeo e vou lá pra fora. Olha só, pessoal, as plantas aqui no sol, quer dizer, na claridade, essa aqui eu pesquisei, ela é a Cancan, essa aqui, lindona com essas verrugas assim, a Lilac Frost é minha, a Cancan é do meu amigo, Essa é a Etna, do meu amigo, Red Planet é a minha, Saara é do meu amigo, Partidress é do meu amigo, Increible é do meu amigo, Red Trump é do meu amigo, Gorgon's Groto é essa aqui, a minha tão sonhada é minha, essa aqui é a Cielpor, é minha. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seus joinhas, se você não está inscrito, se inscreva no meu canal, até mais, tchau!